E aí povo, aqui é o PMaster falando novamente, hoje eu vou trazer um tutorial ensinando como conectar o PSP no Xlinkai, é muito simples, eu vou mostrar dois métodos aqui, um pelo Lupec Driver no Windows, e o outro utilizando a sua placa de rede sem fio do seu computador, ambos os métodos não precisam de Hi-Fi, então do que a gente vai precisar, de um PSP, nesse primeiro método, de um cabo USB, do Xlinkai instalado, claro, e do Lupec Driver, eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz tudo, e vamos precisar também do plug, do ADHawk, ADHawk to USB, que faz a conversão do ADHawk para USB, eu vou deixar esse pack aqui, do Xlinkai na descrição, para vocês baixarem, então a gente vai começar fazendo o seguinte, vamos abrir o nosso PSP, que está no nosso PC, vocês vão vir aqui nessa pasta, na pasta plugins, e aqui vocês vão jogar esse plugin do ADHawk to USB, que está nessa pasta pack, o Xlinkai, ele está aqui, está aqui dentro, lembrando que esse plugin você baixa de acordo com seu firmware, no caso eu estou, a minha XBM está na 6.60, esse aqui ele funcionou normalmente, na 6.60, não é recomendado utilizar em outros firmwares, com certeza não vai dar certo, o jogo talvez de tela preta ou trave, mas eu vou deixar alguns plugins para vários firmwares vídeos aí também, na descrição, o pack vocês tem instalador do Xlinkai, o Wincap, o Driver, essas outras pastas aqui que eu vou explicar para que é, para quem não conhece o Xlinkai, nunca ouviu falar, dá uma olhada aí nos vídeos, tem tutoriais aí sobre o Xlinkai aqui no canal, agora a gente vai fechar aqui, pronto, você já jogou o plugin para cá, aí você vai abrir esse bloco de notas aqui, o game.txt, você vai adicionar a linha do plugin aqui, entendeu? Esse começo aqui é o mesmo, se você quiser copiar e colar, como eu sou preguiçoso, eu faço isso, sempre que eu vou adicionar um plugin no PSP, não sei vocês, aí você copia o nome do plugin lá, que você quer, eu faço assim, né, não sei os outros, se preferem digitar tudo mesmo, pronto, aí vocês colocam 1 para ativar o plugin, ou 0 para desativar, deixa eu fechar aqui, é só isso, porque eu já adicionei, ele já está adicionado, só não está ativado, a gente vai ativar ele ainda, fechar, fechar aqui também, agora a gente vai para o Windows, pode ser o 7, o XP, Vista, o 8 é para funcionar também, nunca testei, mas vamos lá, está aí, o Windows Vista,